Por que? Vamos pegar só a última, pra não ir muito pra trás, né? Vamos ver então, entrevista nova do Ciro aí, na Folha FM, vamos ver. Pois, Nara Leão, não menos importante, disse que eu fui por aí, uma composição de música popular brasileira. Grande Nara Leão. Bom, como eu anunciei, nós vamos conversar agora, né? E pelas próximas duas horas, com, eu vou repetir aqui, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Regional e candidato à presidência da República, já por quatro pleitos, né? Portanto, bagagem e experiência não lhe faltam. E eu quero começar a minha conversa com ele. Teria votado em você. Por quê? Vamos pegar só a última, pra não ir muito pra trás, né? Nós tivemos quatro candidatos que podiam contar, né? Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e a Simone Tebet. Se eu não quero falar muito da Simone Tebet, porque foi uma candidatura, inclusive, rejeitada pelo próprio partido, né? Mas os dois, o Lula e o Bolsonaro, se apresentaram ao eleitor com conversa genérica, sem apontar qualquer rumo pro país. Baseado naquela, no que é pai dos pobres, que tem uma preocupação com os desvalidos. E o outro com uma proposta de liberalismo econômico, de liberdade, ele julgou muito esse bordão de liberdade. A sua campanha foi fundada em propostas claras pro país. Me lembro bem da questão do endividamento, né? Me lembro bem da reindustrialização do país, né? Da questão da submissão do país ao capital financeiro especulativo, que continua aí. Só outro, enfim, né? Pra não falar em outras propostas bem objetivas. Uma das quais o governo Lula até aproveitou que foi essa renegociação, que parece que não foi muito ao gosto da população, tanto que não houve tanta adesão. Até porque renegociar pra depois pagar juros, alto da mesma forma, é adiar o sofrimento. Por que que o eleitor e a eleitora brasileira não ouviram o que o Ciro Gomes disse em 2022? Vamos especular algumas razões, né? Porque realmente assusta, né? Parece ser que há uma negação da campanha. Eu sou professor da Universidade Federal de Roraima. E eu digo aos meus, pra surpresa dos meus alunos que são universitários, que pra eleitoral é a época de vender propostas, né? Dizer o que vai fazer, né? Como é que pode pessoas que não dizem o que vão fazer ganharem e pessoas, ou candidato, que dizem o que vai fazer não ter atenção da eleitora? Bom dia, Ciro Gomes. Muito bom dia. A inteligência foi substituída pelo preconceito, pelas emoções, pelo ódio, pela guerra cultural. E isso explica bastante bem, menos o meu não sucesso. Se nós olharmos o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa e pusermos aí uma carga forte de caricatura, pelas nossas dificuldades de letramento, da população, de informação, monopólio da mídia, hoje o que se convencionou chamar mídia nacional brasileira, são cinco famílias. É a mídia mais nepotista do planeta Terra e uma igreja. E essas cinco famílias têm uma característica de classe. Eles todos são grandes aplicadores financeiros, são grandes acionistas privados da Petrobras e eles jantam, jantam e combinam o que é que é a verdade que eles querem que o povo apresente. O papel de nós outros não é se render a isso, é reconhecer humildemente essa dificuldade e apostar numa aposta que eu tenho feito e perdido sistematicamente, que é apostar na inteligência do povo. Deixa eu explicar na prática o que é que está acontecendo. Vamos lá. Essa semana, quem ligou as televisões do sudeste do Brasil deve ter visto que o país dividiu a mídia entre dois assuntos. Um é o vexame fiscal do país. O país quebrou, o país e tal, e tem que consertar as contas brasileiras e não sei o quê, e o câmbio subiu, o dólar subiu e tal, e agora um nervosismo grande no mercado, os juros futuros sinalizaram para cima, porque parece que aconteceu alguma novidade, e não aconteceu nenhuma, o Brasil está na iminência de uma falência fiscal. Então, duas, três, quatro horas, todos os editoriais, todos os comentaristas de TV, inclusive 99% não entendem bolhufas do que estão falando, só repetem o que, como papagaio, aquilo que os seus patrões mandaram dizer, e tal, que é um pouco esse resumo aqui. Ó, e a outra banda do noticiário é a questão do aborto. A questão do aborto e um cidadão do Rio de Janeiro resolve, numa hora que 74 milhões de brasileiros estão humilhados no SPC, na hora que o câmbio sobe, os preços dos remédios sobem, o preço da comida sobe, o preço, enfim, dos artefatos eletrônicos, o celular, etc, sobe tudo, não é, que a violência hoje campeia no Brasil, a rodinha do crime manda e desmanda em territórios amplos do país, especialmente, por exemplo, na Amazônia, as facções criminosas aterrorizam as periferias do país inteiro, subjugaram o poder político do Brasil. Qual é o tema? O tema é aborto. E tome conversa fiada sobre aborto e tal. Ora, o aborto é uma tragédia, é uma tragédia social, é uma tragédia emocional, é uma tragédia de saúde pública, é uma tragédia religiosa, é uma tragédia moral. E a questão não é quem é a favor do aborto, ninguém é a favor de aborto. Todos nós, cristãos, somos contra o aborto, todos nós, humanistas, somos contra o aborto. A questão não é essa. A questão é qual é o papel do Estado em relação a essa tragédia. Então, uma jovem criança é estuprada, e são 18 por dia no Brasil, e vai saber que engravidou por ignorância, por medo, por... O assunto é ajuste fiscal e aborto? Veja onde é que está a elite política brasileira. Isso é tudo distração, Getúlio. Tudo distração. Por quê? Porque se nós deixarmos o povo pensar naquilo que a política é responsável por produzir, e a política é a única forma de resolver, o povo vota para mudar. E vota para mudar contra o PT, votando para a direita, vota para mudar contra o Bolsonaro, votando para a esquerda, mas vota para mudar. Por quê? Porque a situação não está boa. Então, vamos lá. Educação está bem? O Brasil tem metade da escolarização da Argentina. Um tempo em que, se você não adquirir as técnicas, as matemáticas, as tecnologias, você está fora do mercado. Se você não operar, não manipular, não entender o que diabo é, o impacto da inteligência artificial, que vai substituir o trabalho de tudo que foi atividade repetitiva, motorista de ônibus, médico, laudador de exames, isso não vai existir dentro de muito pouco tempo. Olha o que eu estou dizendo. E a educação brasileira tenta produzir um jovem letrado francês do século XIX, que sabe um pouquinho de tudo e não sabe nada de profundamente, de coisa nenhuma. E aí vai se formar com um monte de arapuca, salvo exceções e tal, financiadas pelo governo, aqui se geraram os maiores conglomerados de educação privada do mundo, com fiéis e vai nascer um garoto para o mundo profissional, super endividado no começo da vida, sem ter um puto para pagar, porque o país não cresce com suficiência para ganhar produtividade, para empregar as pessoas. Então, como é que as pessoas vão votar? Pergunta da saúde. Pergunta da saúde. A saúde pública brasileira está com uma crise de financiamento ancestral, que é o seguinte, os custos são dolarizados, porque nós destruímos a indústria brasileira, todos os remédios são importados, todos os equipamentos de diagnóstico médico são importados do estrangeiro, as próteses, as camas de hospital, as bengalas, as cadeiras de roda, tudo é importado, portanto, custa para nós igual, custa para a Inglaterra, e a Inglaterra gasta oito vezes por cabeça o que o Brasil gasta com saúde. E ainda é um milagre o que a gente consegue fazer, mas veja, malária, dengue, não sei o que, o Brasil é um país doente. Qual é a produtividade sistêmica de um país que tem setecentos mil casos de malária na Amazônia por ano, que voltou a epidemia de sarampo, que não consegue cobrir a vacina, etc. Então, vamos lá, segurança pública. Ô, Getúlio, o nosso povo está com medo, o nosso povo está com medo, e não existe mais lei e nem autoridade no Brasil. Quem está dando as cartas é uma roda do crime. Essas facções nasceram e se consolidaram ao longo dos últimos vinte anos, exposto a ser em plena democracia brasileira no quinto mandato do PT. Tudo bem, a gente pode botar aí o Temer, pode botar o Bolsonaro, pode botar o Fernando Henrique, o Collor, tudo junto, porque é um fracasso da democracia protocolar brasileira não ter entendido esse fenômeno novo e não se inovou uma instituição. Nós continuamos com os protocolos formais em distrito da culpa. Ora, se você pegar um faccionado perigoso que está aí há vinte anos já na estágia de lavar dinheiro, o país virou o país do bete. Então o Brasil é a farra da esculhambação, da jogatina contra a economia popular. Mas sabe o que é isso? São os caminhos de lavagem de dinheiro, do narcotráfico, do contrabando, enfim, e isto não se inovou uma linha da lei brasileira, nós estamos com a mesma lei dos anos quarenta, dos anos cinquenta. Não é possível que o governo local, de qualquer lugar, resolva isso. Por quê? Porque a polícia militar é proletária. Eles são trabalhadores... Deixa eu printar isso aqui, que ele gosta do bete é bom. Ele gosta de bete é para lavar dinheiro. Trabalhadores, eles não são burgueses, eles são proletários. Onde é que eles moram? As suas famílias moram onde? Na periferia. O motoboy é burgueso. Que está dominada pelo terror e pelo clientelismo das facções. Se ele sair para trabalhar e a família dele não tiver um pacto de convivência com esse terror, vai morrer. Então, eles são obrigados. E são obrigados moralmente também por quê? Ora, eu vou reprimir o tráfico de droga para os burgueses cheirarem cocaína nos apartamentos elegantes do Rio de Janeiro, de Copacabana, os artistas, não sei o que e tal. Sabe, é uma dissonância. E eu estou explicando só por que que as pessoas não podem votar com inteligência, não podem votar com esse critério de informação. Elas têm que ser trocado na cabeça delas as razões de votar. Então, ao invés de eu fazer para o pobre que ele tem direito a um salário mais decente, que ele tem direito a um crediário que não lhe humilhe, que ele tem direito a uma saúde respeitosa, que ele tem direito a segurança da sua família patrimonial e pessoal, eu troco. Eu troco na cabeça dele, eu começo a insultar ele nos seus valores culturais. Então, nós somos uma sociedade patriarcal e agora a esquerda brasileira afirma de forma grosseira, sem a pedagogia, sem a dialética, sem a paciência de explicar para o povo que homens e mulheres são iguais. E você começa a quebrar na cabeça do povo papéis ancestrais, desestabilizando determinadas coisas que não são nem boas, nem ruins, não estou dizendo, apenas são há séculos. E aí, hoje você não promove mais a igualdade e aprofundamento da desigualdade. Então, de repente, a discriminação real que se faz contra as comunidades gays, lésbicas e afins, etc, etc, vira quase que um constrangimento moral para um cristão que fica, e o Papa diz assim, tem muita viadagem, então o mundo, o mundo está treslocado e isso tudo obedece a um interesse, o interesse dos barões do dinheiro. O Papa meteu essa? Tem muita viadagem? O Papa meteu essa? Aí é foda, hein, Papa? O Papa Francisco meteu essa? Putz, aí você me quebra, hein, Papa? Por quê? Porque se eu deixo o povo votar pensando, tudo muda, mais cedo ou mais tarde. Se eu passionalizo, introduzo o ódio, a paixão, a guerra cultural, o preconceito como razões de votar, o povo vota de forma conservadora. Tá aí. Porra, e pior que ele meteu mesmo o Papa, o Papa meteu essa? O Papa Francisco disse que já existe muita viadagem. que viagem é essa, cara? O Papa afirma que já existe viadagem demais. Que maluco, que maluco, cara. Que doideira, cara. Duas vezes, a puta que pariu aqui acabou, hein, velho? Acabaram, acabaram. Acabou. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Segura, cara. Roraima, 73% do Bolsonaro. Fure meu olho com a coisa relevante que o Bolsonaro tenha feito pelo país. Mas eu tô perguntando simplesmente assim. Eu fui companheiro do Bolsonaro simultâneo na Câmara dos Deputados, conheci ele, eu não tenho esses preconceitos, esses ódios, não. Eu destrato os meus adversários na crítica política, mas eu acho que ele é uma figura da vida brasileira e foi eleito pelo meu povo. O povo a quem eu amo e de quem eu pedi o voto. Se eu não reconhecer a legitimidade dele ganhar, mas a minha pergunta é o que que ele fez pelo Brasil pra mudar o sistema dos impostos? Pra mudar o sistema com que a gente trata os nossos aposentados, nós estamos envelhecendo. Agora aí você diz aí, ok, e o Lula? É a mesma pergunta. O que é que o Lula fez em 40 anos de presença na vida pública brasileira? Qual foi uma inovação sequer que possa botar o Lula na categoria do Juscelino Kubitschek, do Getúlio Vargas? Percebe? Não tem essa resposta, é tudo ódio, paixão e ideologismos rasteiros, não é inteligência. E, lamento, isso vai levar o Brasil pra um brejo ainda mais grave. Bom, a outra ainda, no campo da provocação, é claro, você foi uma geração, junto com o Tasso Eressat, que mudaram o cenário político e econômico do Ceará, né? O Ceará se modernizou, resolveu alguns de seus problemas infraestruturais e passou a ser um Estado olhado pelo país, né? Quem vê hoje a situação política e econômica do Ceará se assusta, né? Eu gosto de dar muito exemplo do dia a dia. Eu tenho um amigo que tem um apartamento lá no bairro de Fátima. Apartamento daqueles antigos, grande, de dois, duzentos metros quadrados. Ele começou a vender esse apartamento, ele se desencantou com o resultado das eleições lá no Ceará e resolveu esquecer o Ceará da vida dele e recolocou o apartamento à venda. Começou pedindo quatrocentos mil. A última proposta foi cento e sessenta reais. cento e sessenta mil reais. E o bairro de Fátima não é um bairro periférico. Por sua geração e por suas administrações está a educação do Ceará que virou o modelo até de referência para o país. O que que deu errado ali? A política, de novo, não é? Tanto para o bem quanto para o mal, a gente precisa pedir a Deus que ilumine a nossa palavra para tocar no coração das pessoas para dar relevância à política. Por quê? Porque essa mesma ideologia cripto-reacionária ela sataniza a política. Não tem, não falta maus exemplos. É ladrão para cá, ladrão para colar, privilégio para cá, privilégio para colar. Pegam esses maus exemplos que tem muitos e aí agitam e generalizam. Então isso desacelera a política. O povo passa a descrever da linguagem da democracia. É a mesma ferramenta para deixar tudo como está. Então lá no Ceará eu costumo dizer que o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O chão seco, estorricado e amado, idolatrado por nós cearenses é o mesmo. E o povo extraordinário, né? Chico Anísio, Tom Cavalcante, Renato Aragão, Fagner, Belchior, é o mesmo povo. Por que o Estado sai dos últimos lugares e agora volta para os últimos lugares tendo ido frequentar primeiro, segundo ou terceiro lugar? Pela política. E parte disso a responsabilidade é minha porque eu fiz nascer essa geração que está nova aí. Que era meu papel. Nunca mais quis voltar. Eu achava, ao contrário do Lula, que o meu papel era uma vez tendo governado, tendo saído bem, preparar o ambiente para novas lideranças projetarem para o futuro independentemente de eu existir ou não, não é? Como o Tasso Jerissati teve a mesma generosidade me dando oportunidade para fazer e tal. Veja, eu comecei com 32 anos de idade governador do Estado. Já tinha sido prefeito com 29 anos de idade. Então, o que que acontece? O PT com quem nós nos aliamos me traiu. E com o apoio do Lula destruíram todas as nossas conquistas. O Ceará era primeiro lugar em investimento por cabeça no Brasil. O que é investimento por cabeça? É o que sobra no fim do mês entre os impostos que o governo arrecada e o que o governo gasta para dentro, que é o pedaço do povo. Eu trabalhava com 30%, ou seja, um terço da receita. O segundo lugar eu trabalhava com 15%, que era o Requião lá no Paraná. E hoje, nós passamos a ser o primeiro lugar do Brasil. Hoje, pelo estudo da Firjan, nós somos o último. Agora não sobe mais nenhum centavo e tem um déficit que estão produzindo dívidas para o Ceará. Eu paguei 100% da dívida do Ceará com 20 anos de antecedência para livrar o Ceará desses juros malucos que levam o nosso povo à inadimplência, à humilhação e os Estados à quebradeira. Pois bem, agora a dívida do Ceará está galopando violentamente. E aí, há um colapso no serviço público. Só vamos tomar a segurança que foi o caso que você falou, que é trágico. No momento em que estou lhe falando, minha gente lá está chocada e me cobrando para eu falar alguma coisa e eu vivo falando. E vivo levando processo pelas falas que eu falo porque eu sou fiel ao que as pessoas falam e não tenho nenhum outro interesse. rompi com essa gente toda, fui depois de velho para militar na oposição e não quero nem saber se isso ganha ou perde a eleição. Eu vou fazer o que eu considero pela minha consciência o meu dever com o povo que me deu tanto como o povo do Ceará. Mas morreram 21 pessoas no Ceará de ontem, ontem e para ontem assassinadas por facções criminosas. Sabe qual é a reação que nós tivemos lá? O governador Camilo Santana, esse que o Lula chamou para o ministro da Educação do Brasil, fez um acordo com as facções, Getúlio. Um acordo. E assim, não é maldade, é simplesmente uma política irresponsável. Por que a razão do acordo? Porque a polícia de alguma forma prende alguém, normalmente os pequenos, a justiça de alguma forma condena alguém e tal, normalmente os pequenos e tal, e leva para os presídios. Lá dentro eles se matam, as facções se matando por domínio territorial, por domínio de facção. Gênio Camilo Santana faz um acordo. Vamos separar essa briga? Esse presídio fica para a facção X do Rio de Janeiro, esse presídio fica para a facção X da Amazônia, que tem lá uma facção pedaço que é originária daqui, tem uma facção tal que é lá local, e separou, fez um acordo, loteou os presídios do Ceará com as facções criminosas. Acabou a violência nos presídios e agora são castelos aonde os comandantes do crime recrutam, porque no dia que entra um garoto preso por traficar dez gramas de maconha e condenado como bagrinho para fazer de conta que a gente está reprimindo, se ele não se filiar a facção naquela noite, ele vai ser morto ou se é viciado. Então, ele se filia e vira um soldado da violência mais desbragada ante a absoluta catatonia do Estado. Não se inovou uma instituição, ao contrário, havia um esforço de fazer um policiamento comunitário, envolvendo a comunidade para fazer uma espécie de inteligência comunitária que tivesse natural fluxo de confiança com a polícia, de maneira a identificar os projetinhos de facção já no nascedor, destruíram tudo. aí depois fizeram uma onda lá de transferência de chefes de facção para presídios federais. Só tiraram de uma facção. Aí você vai, eu vou começando a discutir, vou discutir, vou discutir, agora me desculpe, foi preso um tenente, tenente oficial da polícia do Ceará, que tem uma tradição de decência, de honradeiro, simplesmente o chefe da logística do PCC, que cuidava também da segurança da cunhada do Marcola, chefe do PCC, e era membro da Casa Militar. Você esteve na fronteira com a Venezuela, na fronteira com a Guiana, mas tem informações como um político bem informado, tem informações sobre a nossa situação. Se Ciro fosse governador de Roraima, que tipo de medidas e de comportamento o Ciro teria para demarrar de vez por todas por todo o desenvolvimento do Estado de Roraima. Eu acredito muito no planejamento assentado em ferramentas modernas e validado fora da tecnocracia, validado pelo debate das contradições que a vida real nos impõe. E aqui está uma grande tragédia política brasileira e explode em Roraima de uma forma laboratorialmente representativa de um lado do extraordinário potencial de progresso, riqueza, que a burrice, a interdição ideológica, as soluções simplórias sem audiência da inteligência popular impõe. Se é assim, aqui está um laboratório, eu amaria um dia, sabe, ser governador de um lugar como Roraima. Mas vocês têm lideranças aqui que vão achar esse caminho muito rapidamente porque há uma inteligência com quem eu me encontrei ontem muitas vezes com várias, várias expressões disso, me impressionou muito o espírito público, a maturidade do Sampaio, presidente da Assembleia Legislativa, que me trouxe aqui, eu agradeci muitas vezes a ele as aulas que eu tive para inclusive restaurar meu entusiasmo com as coisas do Brasil. Vamos ao prático. Eu, se fosse assessor de um grande governador e eu sou voluntário para isso, eu faria um zoneamento econômico e ecológico por cima do fato consumado, seja do que for. Então eu faria o seguinte, esqueça tudo que já foi feito de bem-intencionado ou não, não é bem-intencionado ou não, porque muitas vezes foi bem-intencionado, outras tantas não foi e o bem-intencionado meio que fez uma solução tosca, acertado em Brasília versus São Paulo versus Rio de Janeiro que não entendeu nada daqui. Então se passa que um gringo de avião e a mesma coisa de um gringo de avião é um gaiatinho ambientalista de Ipanema ou da Avenida Paulista. É a mesma coisa porque um faz a cabeça do outro e tal. Se ele passa aqui de avião e diz olha o tamanho da devastação florestal porque na cabeça desses miúdos deles tudo na Amazônia é uma floresta. Como se fosse uma coisa só e tal. Eles não sabem o que é savana. Se você perguntar para Marina Silva a campeã dessa conversa mole ambientalista sem pé no chão sem responsabilidade e rendida às prepotências internacionais que são contraditórias entre o que fazem e fizeram nas suas histórias e aquilo que querem que nós façamos interrompendo nossos potenciais ela não lista o bioma savana ela vai listar seis biomas ela vai listar Amazônia floresta tropical vai listar o Pantanal vai listar o Cerrado vai listar o Pampa vai listar a Caatinga e vai listar a Mata Plântica. Não existe nos documentos brasileiros essa realidade extensa que está aqui não existe e que pode ser provavelmente é pela geologia que eu estudo há muitos anos uma bacia sedimentar onde deve ter uma ocorrência de petróleo monstruosa só para você ter uma clareza o Bolsonaro uma vez deve ter ouvido de alguém porque ele não ia ser tão genial assim porque não é muito o hábito dele ele disse que Roraima tem no seu subsolo a tabela periódica toda e é fato hoje você tem uma entrevista da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil cínica na Folha de São Paulo há um mês atrás que eu reproduzi na minha newsletter que eu publico toda semana para o brasileiro acordar mas não adianta muito não não adianta muito não diz ela assim nós americanos entendemos que o Brasil deve entrar na cadeia de abastecimento nas cadeias de abastecimento dos minerais sensíveis estratégicos inclusive terras raras aí a repórter pergunta provavelmente induzida por ela porque também não tem essa instigante questão mas o Brasil não pode agregar valor e industrializar essas coisas por aqui e tal não está no nosso plano isso o Brasil vai fazer parte da cadeia de suprimento das matérias-primas e tal e assim e qual é o papel dos BRICS não o BRICS para nós é um clube que não sabemos bem o que o Brasil está fazendo nesse lugar e tal está tudo ali com uma sinceridade esquisita e aí ela vai dizendo como é que as coisas se processam no Brasil na mesma entrevista depois recupera que você vai ver como brasileiro patriota para ver como é chocante e passou assim não teve um comentário nada a não ser minha newsletter aí ela diz assim aliás esses entendimentos para fazer o Brasil da cadeia de suprimento de minérios in natura de alta sensibilidade estratégica e tal que é a base do lítio do nióbio do cadmio das terras raras para os chips etc etc que é o futuro ou é já o presente das economias pós-industriais do mundo aí ela diz assim aliás esses entendimentos já estão bem avançados entre o Haddad que não vem a ser o ministro das relações exteriores do Brasil nem vem a ser o ministro da mineração do Brasil nem vem a ser o ministro da indústria e comércio do Brasil é o ministro da fazenda e a secretária do tesouro dos Estados Unidos aliás desenvolveram entre eles um afeto ela diz assim mesmo ou seja o afeto do Haddad pela secretária do tesouro americano está produzindo a nova rodada de entreguismo das riquezas que o povo de Roraima é proibido de explorar então vamos lá um zoneamento econômico e ecológico esqueça tudo que tem unidade de conservação área de proteção indígena enfim tudo esqueça tudo e vamos idealizar porque nós nunca fizemos isso e é tempo de fazer que era o meu projeto pro Brasil e pra Amazônia começa então nós mapeamos e vamos descobrir potenciais de agricultura potenciais de pecuária potenciais de de mineração potenciais de sei lá né turismo vamos lá as cachoeiras do 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 dos rios e a serra a serra de de Roraima e o Caburaí onde está o planto extremo do Brasil e tal vamos lá tá aqui tá tudo mapeado tá vamos agora chocar esse planejamento ideal conquistar a interdição e nós vamos começar a entender os conflitos objetivamente pra poder mediá-los resolvê-los com inteligência primeiro grande conflito sobra depois das reservas legais não sei o que e tal sete por cento das terras de Roraima pra trabalhar isso tá errado isso tá errado isso tá errado percebe e e qual qual interesse eu vou sacrificar nenhum eu vou fazer um esforço pra entender por exemplo a questão da proteção das comunidades indígenas uma coisa eu abordar a comunidade Yanomami que eu vi ontem algumas pessoas alguns irmãos nossos Yanomami eles são uma fração da humanidade que foi apanhada pela colonização judaico-cristã branca portuguesa europeia na idade da pedra lascada eles não tem sequer a perspectiva intima anatômica orgânica de suportar a convivência com os brancos porque o sistema imunológico deles não conhece gripe não conhece coisas que pra nós estão triviais porque evolucionariamente nós nos adaptamos eles morrem isso é uma coisa agora vamos lá onze milhões de hectares pra trinta e cinco mil pessoas tá razoável isso abandonados passando fome e a política brasileira depois da grande da grande questão internacional nós entramos no tribunal da ONU contra o Bolsonaro por genocídio e tal tá tudo igual meu irmão a não ser o seguinte fazendo chegar cesta básica cesta básica essa é a política e as outras comunidades essas já estão aculturadas eu penso que é pra fazer um trabalho que parece contraditório é apoiar financiar qualificar um esforço de recuperação da identidade cultural de cada um deles isso importa num padrão pedagógico que recupere a língua os tratos culturais etc etc mas ao mesmo tempo propiciar eles renda riqueza pra que eles querendo se integrem isso se faz com o que vamos lá primeira contradição mineração então mineração se é coincidente as curvas geodésicas das ocorrências minerais sensíveis com essas coisas é bom a gente desconfiar que aí tem aliás eu era deputado estadual quando eu vi esse primeiro dado vindo aqui ainda com o velho Otomar cearense que governou esse estado quando era ainda território depois acho que governou também já na democracia já eleita pois bem por que que a gente não pode ter um estatal com o conselho de administração controlado pelas comunidades indígenas conselho de administração obrigada pela sua natureza estatal uma compliance a práticas de absoluto cuidado de maneira a reinvestir todas as lucratividades monstruosas que essa exploração sustentável possa fazer para as próprias comunidades indígenas eu não estou dizendo que isso eu vou fazer eu estou dizendo que isso é uma proposta vamos rebater isso aí vem os os padres respeitavelmente não tem um problema nenhum contra padre nenhum mas os padres cometeram a maior violência ancestral que é violar a cultura ancestral pela pregação da fé cristã eles estão super bem intencionados eu não tenho a menor dúvida disso mas já acharam que havia relativamente legitimidade em violar o sacrário tradicional da comunidade indígena por uma orgânica definitiva central intervenção na forma na crença e na filosofia de estar diante da vida e dos seus mistérios e a economia porque tem é satanizada não pode ser isso é moralismo equivocado jamais aceitaria sancionar o que os espanhóis fizeram cortês o que fez com os incas isso é genocídio não é disso que eu estou tratando é outra coisa é enriquecer empoderar qualificar inclusive o esforço de retomada das identidades culturais aí está o meu começo de conversa para a agricultura meu irmão tudo bem ali raposa serra do sol na época eu já protestei não é de hoje não raposa serra do sol pelo amor de deus há um valor fundamental que é a proteção da comunidade indígena eu estou com ele mas destruir cultura de arroz produção de de comida sabe fazer remoção de 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 populações que estavam ali tradicionalmente resultado oitenta por cento de Roraima vota no Bolsonaro sendo que quem fez isso foi a direita brasileira com o Collor que vota contra o Lula é vota contra mas quem fez estas aberrações para todo mundo entender que é a mesma coisa foi o Collor que é o Bolsonaro menos um percebe é o mesmo pensamento entreguista descomprometido lá com a vida de vocês porque vocês são setecentas mil pessoas sabe setecentas mil pessoas se acha numa cidade de São Paulo no interior de São Paulo onde o jogo pesado do poder econômico acontece se você não tiver um sentido de integração nacional de projeto nacional você pode ir desconsiderando ontem eu fui visitar a operação acolhida mil palmas gratidão e honra as forças armadas brasileiras pelo trabalho com as outras agências que estão fazendo na acolhida dos irmãos desesperados da Venezuela chegou a conta de mil pessoas então tá bom é um valor humanitário cristão tradição brasileira não é de acolher tá bom eu concordo com esse valor mas o impacto de mil pessoas entrando numa comunidade sobre a escola que tinha vaga pra setecentos garotos e tem mil e oitocentas demanda o sistema prisional que já tem quinhentos apenados na Venezuela o sistema de saúde pública o sistema de aposentadoria tudo isso vai desqualificando os serviços vai estressando o mercado de trabalho e gera entre nós um antagonismo odiento que é a semente do fascismo esse é o fenômeno europeu ora quem tem que indenizar essa justa solidariedade humana na viagem ególatra do Lula de ganhar o prêmio Nobel da paz é a União Federal o Supremo já reconheceu isso e não se liquida Roraima tá enfrentando esse problema sozinha resultado explode na política na negação na violência na xenofobia que são coisas deformantes do nosso caráter bom uma questão da dessa inserção da Amazônia no contexto das relações externas do país que você não me lembro o nome dele aqui e ele lá expôs toda a lógica política a pressão e até previu o resultado das eleições pro parlamento europeu quando ele terminou a fala perguntaram dele escuta vocês alemães não teriam interesse em estabelecer uma um diálogo aberto com o Brasil pra permitir que a gente entrasse lá com nossos produtos da nossa agricultura e pecuária ele disse de jeito nenhum claro de jeito nenhum mas nós nós consumimos vinhos alemães nós consumimos produtos tecnológicos da Alemanha e vocês não querem consumir nós de jeito nenhum eu quero não quero ser grosseiro mas também não quero aqui alimentar falsas esperanças nós lá a nossa uma área de 50 hectares já é considerada grande pra gente vocês tem 50 mil então em hipótese alguma a gente aceita negociar com vocês foi um silêncio na plateia dada a franqueza lá daquele alemão né é nesse contexto que eu gostaria de lhe perguntar do ponto de vista do país está correta a posição do atual governo Lula de colocar a Amazônia na mesa de negociações em torno de que a gente não sabe de que não não estaria equivocado está completamente equivocado e a palavra equivocado vem de um cavalheiro que eu propriamente não sou você é eu não sou isso é crime contra o Brasil isso é crime de lesa pátria e deixa eu lhe explicar eu defendo uma humanidade pacífica sabe os seus conflitos sendo resolvidos de forma jurídica numa ordem internacional multipolar em que a violência seja banida portanto ninguém me confunda com nenhum xenófobo sabe que quer isolar o Brasil do mundo então nós sucede daí que nós temos que ter interatividade com o mundo mas a interatividade do país como o Brasil complexo e heterogêneo como nós e a sua pergunta é tão preciosa que ela indica já a semente da resposta que toda a nossa inteligência e quem amar o Brasil de verdade não estiver fazendo serviço de propaganda de si mesmo ou simplesmente está entregando o país ao interesse estrangeiro há que entender isso a divisão do trabalho no mundo Getúlio funciona basicamente numa competição selvagem entre vanguardas que estão avançadas e retaguardas que estão atrasadas o Brasil faz parte de uma vanguarda econômica a futuro imbatível na humanidade que é a nossa produção rural porque primeiro o atavismo que Deus nos deu solos riquíssimos insolação única recursos hídricos sem par no mundo diversidade de temperaturas que nos permitem colher culturas tropicais e culturas temperadas no mesmo dia quase nenhum país do mundo tem isso os americanos são os mais parecidos conosco mas aí nem eles tem isso mas assomamos a isso uma inteligência econômica e técnica ainda agora no café da manhã no hotel aqui eu encontrei um paranaense Deus parabéns a ele estão aqui trabalhando soja e aí ele já me confunde com o sindicato dos políticos que é uma tragédia no Brasil você misturar alho com bugalho então diz assim você é político mas o estado precisa sair da economia quanto menos o estado se envolver e tal e o juro isso é uma pergunta tão simples sabe quanto custa o subsídio para financiamento do plano safra no Brasil custa 400 350 bilhões de reais do tesouro nacional e essa gente por intoxicação ideológica assim tira o estado tira o estado eles vão para o juro descontar duplicado a 2% ao mês como comerciante como industrial tão descontando como prestador de serviço tá descontando ou vão cair na oscilação cambial trágica que os insumos do dentista vem tudo importado do estrangeiro o câmbio vai pra 5 e 44 o pozinho da coisa a agulha o foco cirúrgico tudo importado do estrangeiro pra pouco preço ou o povo não se interessa pro câmbio mas vai comprar pão vai subir o preço do pão porque pão é feito de trigo o Brasil não tem suficiência em trigo aliás vi ontem alguém me falando de uma experiência de alta produtividade de trigo em Roraima ah meu Deus do céu que país é esse que país é esse que transforma uma extraordinária potencialidade em problema mais uma vez iniciativa da Embrapa mas sim mas é assim então repare o que é que a política colocou juros tecnologia e escala que é o tal 5 mil hectares 50 hectares contra 5 mil 50 mil essa é a característica da produção de vanguarda porque que a China é esse portento econômico que está se transformando na indústria do planeta e devastando os seus competidores por essas três características a China opera com juros negativos há 30 anos e o Brasil opera com o maior juros do mundo há 30 anos com esquerda com direita tudo rigorosamente o mesmo plano o mesmo projeto a mesma rendição 800 bilhões de reais é o que vai sair dos cofres do Tesouro Nacional esse ano pra pagar juros 800 bilhões de reais com B de bola gente besta como nós não sabe contar o que é 800 bilhões de reais 800 mil milhões como dizem os espanhóis mil milhões que é assim quantos prêmios da lote pra gente ter uma ideia isso não dá pra calcular este aninho só de juros só pra você ter uma ideia saúde vai ser 219 bilhões ou seja nós estamos pagando 4 vezes mais juros do que pra garantir a saúde de todos os 210 milhões de habitantes brasileiros isso é um país saqueado não tá faltando dinheiro o problema é onde é que esse dinheiro tá sendo alocado então repare na agricultura nós subsidiamos o crédito nós não cobramos impostos ou seja eles tem um sistema tributário racional eles tem tecnologia porque nós ensinamos a plantar soja no cerrado que não existia e aí depois tal e a política externa do Brasil vive se esforçando pra perfurar mercado então acordo Mercosul União Europeia o que é? é uma coisa pra atender o setor agropastorio por quê? tá aí o alemão falando porque nós somos extraordinariamente mais competitivos e eficientes do que eles quando é que eles vão abrir mão disso pra fazer essa competição? nunca eu fiz palestra recentemente no parlamento europeu e a questão era essa entretanto o mundo industrial alemão que tem financiamento barato tecnologia de ponta e escala quer a perfuração do mercado brasileiro e o que é que fazemos os brasileiros rendidos a mitologia neoliberal e a intoxicação ideológica franqueamos o nosso mercado resultado prático 86% de um carro fabricado no Brasil em São Paulo vem do estrangeiro seus componentes é fábrica isso? chama-se maquiladora polo industrial de Manaus de onde sai 8% da produção industrial do Brasil é praticamente 100% maquiladora nem a casquinha de plástico do celular que é uma uma bobagem tecnológica você força para terceirizar eu peguei esse caso para o Lula mostrei para ele Lula olha aqui o que a gente pode fazer com Manaus em vez de ficar atendendo essa demagogia vamos fazer o seguinte é uma dinâmica de equilíbrio então o Brasil tem 150 bilhões de dólares que dá 700 bilhões de reais por ano de buraco seu Getúlio buraco na conta entre o que a gente importa do estrangeiro e o que a gente exporta em matéria de manufaturado aí pega o celular da Nokia então a Nokia faz 100% do celular em Manaus com seus componentes vindo de fora Global Source e nós não temos nenhuma política para dizer Nokia vem cá você está aqui com imunidade tributária porque as suas franquias da Zona Franca e tal mas vamos lá do menos sofisticado para o mais sofisticado do seu ponto de vista tecnológico eu quero que você nacionalize essa produção saia de Manaus e vamos para o interior vamos lá para Tabatinga no Alto Solimões onde a holding do crime matou lá o jornalista inglês e o funcionário da FUNAI e a holding do crime é que manda com conexão com as autoridades ó conexão com as autoridades não aconteceria isso se as autoridades do exército inclusive não estivessem mancomunadas não é a instituição vamos ter clareza são maus maus pessoas que existem em qualquer corporação pois bem você vai produzir aqui está aqui a logística e você vai tem uma ineficiência aqui tem? então vamos lá vou lhe compensar com isso com aquilo já estou lhe compensando no tributo mas não quero só isso verticalizar a produção do menos complicado para o mais sofisticado então o chip o Brasil não vai fabricar chip porque nós perdemos essa batalha para Costa Rica lá atrás o Brasil não presta atenção vai deixando passar as oportunidades o presidente da república faz a apologia da ignorância os dois então o mais popular é aquele que faz mais merda que fala mais bobagem porque aí parece que é gente boa igual a nós do povão como se estivesse tudo resolvendo a nossa esquisilha a guerra da Ucrânia se fosse no Brasil a gente ia resolver no redor de uma cerveja aspas Luiz Inácio inteligência artificial a mais grave disruptura tecnológica que a humanidade já viu o Lula trata assim inteligência artificial o Brasil não precisa disso nós temos o povo mais inteligente do mundo olha que sandice meu Deus do céu aí alguém disse para ele Lula falou uma bobagem então vou corrigir tudo coisa aspas do Lula então ele disse vou corrigir ó eu já disse aos cientistas brasileiros que até julho olha os cientistas tá chegando a hora até julho eles tem que fazer inteligência artificial que fale português porque nós não vamos aceitar que eles lá roubem a nossa invenção de inteligência nossa como eles roubarem a invenção do avião você acredita nisso? meu Deus nós estamos aferrados por quê? porque o presidente tem que liderar essa coisa voltando então a competição internacional aonde a gente é por escala financiamento competitivo tecnologia de ponta e política de comércio exterior agressiva o mundo resiste e aonde a gente é ineficiente e eles são o oposto a gente abre eu não estou falando para a gente fechar não estou falando estou falando para a gente mudar a relação e tem que ser uma troca então eu disse lá para o alto comissário do partido comunista chinês quando eu estava aqui bem nas pesquisas parecia que eu tinha uma chance de ganhar e tal me convidaram eu fui lá conversar lá com sabe um tuxal lá do partido comunista chinês aí ele falava claramente inglês eu arranho também mas preferimos cada um de nós falar nas suas respectivas línguas com o tradutor e é muito engraçado você ficar vendo aí eu disse olha o BRICS olha o que a embaixadora acabou de dizer o BRICS não pode ser esse clube diplomático de adjetivos conflitos com os Estados Unidos a conversa é outra as reservas cambiais chinesas estão todas em título americano enquanto brigam aqui mas a conversa é outro nível então o seguinte o que é que nós precisamos do BRICS do ponto de vista brasileiro eu sendo o presidente nós vamos estressar o BRICS com três pedidos primeiro pedido um regime de preferências comerciais e industriais vocês precisam parar de comprar só minério de ferro petróleo bruto soja bruta in natura e passar a comprar produtos industriais brasileiros adianta até os setores são aqueles onde a indústria brasileira tem potencial de fazer um fast track de fazer um caminho rápido complexo industrial da saúde porque é o SUS que compra 17 bilhões de dólares estamos mandando financiar emprego lá fora no estrangeiro com o Bolsonaro com o Lula todo igual a mesma coisa muda nada o Lula ainda faz o discurso e tal mas não acontece nada para baixo tudo rendido aos lobbies da indústria farmacêutica a corrupção generalizada nos setores de compra do Ministério da Saúde uma esculhambação geral por isso que eu tive coragem de pedir para ser presidente ou ele me matava ou eu consertava esse negócio porque eu sei como dá para consertar então repare complexo industrial do agronegócio faz sentido ainda conversando ontem o fertilizante que você usa para qualificar os solos pobres da savana de Roraima tudo importado importado da Rússia aí é uma guerra na Ucrânia um embargo não sei o que o fertilizante sobe 150% tirando a margem de rentabilidade do cara que está tratando o solo aqui em Pacaraima é assim que se faz então vamos verticalizar a produção já tem o mercado o complexo industrial da defesa pelo contrário fila das gaitas estão entregando a Vibraes tentaram entregar para a Austrália que está em um jogo anti-China a China olhou sabe o que está fazendo eles fizeram o negócio vão entregar para a China sabe o que a Vibraes é a mais sofisticada e verticalizada indústria bélica do hemisfério sul do planeta Terra eles sabem fazer combustível de foguete sabem fazer foguete sabem fazer blindado sabem fazer drones sabem fazer tudo sabe qual é o passivo da Vibraes 600 milhões de reais é um centavo é um centavo sabe quem compra da Vibraes o governo porque no setor de defesa você não pode vender abrir um balcão aqui em Boa Vista dizer quem quer comprar um blindado isso não existe o governo é que regula não só as compras como também até a exportação porque tem os acordos internacionais estão deixando quebrar a Vibraes irmão estão importando do estrangeiro o exército aqui na Amazônia está contratando a Starlink do Elon Musk para guiar o GPS pelo amor de Deus ou faz sentido ter exército guiado por uma empresa vinculada a estrutura de defesa americana eu não tenho nada contra os Estados Unidos ou faz sentido a gente ter defesa como eu acho que tem que ter mas nós não podemos ter essa dependência tecnológica que você guia um navio que vai sair daqui para colar para um GPS que se eu desregular meio grau o cabo sai para Miami e vai chegar em Londres percebe pelas distâncias então o complexo industrial do agronegócio complexo da defesa complexo industrial do petróleo e gás e bioenergia meu irmão estamos importando 35% do óleo diesel que nós queimamos aqui nas termoelétricas de vocês dos Estados Unidos com os 30% de capacidade instalada nociosos da Petrobras e a cessação dos planos de investimento de verticalizar a produção brasileira mas não é só combustível que vai acabar mas vai acabar daqui a 30 anos e eles querem que a gente acabe agora e o marinismo não quer eu fui lá ontem na Guiana a Guiana está explodindo de progresso a explicação é petróleo dois metros daqui de uma linha imaginária está o mesmo petróleo para o Brasil explorar mas ele não deixa e o Lula não faz faz 10 anos nós estamos atrasados eles enriquecendo na cara da freguesia lá em Bofim estão vendo as coisas que acontecer vocês percebem estão pedindo eu vou tentar ajudar que o Banco do Brasil estabeleça uma unidade lá em Lethem porque os brasileiros estão indo lá e eles ganham dinheiro e tem que levar dinheiro em sacola porque o governo brasileiro não compreende essas coisas não resolve essas coisas não exercita a potencialidade monstruosa desse gigante que é o Brasil e que essa essa vizinhança toda precisa de nós então pedi lá para o comissário chinês um regime de preferências comerciais ele levantou na cadeira eu quero um regime de transferências tecnológicas sensíveis um fast track não tenho condição de desenvolver eu quero que vocês entreguem a gente vai pagar tecnologia de foguete de satélite e tal abriu o zoião assim para mim que eu não estou na televisão aqui aí se por fim um regime de financiamento rebelde às interdições do de Bretton Woods do FMI que os Estados Unidos controlaram e tal aí ficou sem jeito falando assim e o mercado perguntou o alto comissário do partido comunista chinês veja bem a inteligência guiando as coisas e a burrice aqui né e o mercado eu disse nem o senhor nem eu acreditamos nisso e acabou a reunião meio constrangida percebe nós não temos o patrocínio do inter porque não temos sequer a ideia de o que é que nós queremos ser bom só nove horas e cinquenta e dois minutos eu vou eu vou ler aqui algumas só algumas que não perguntam aí de ouvir nós vamos ao intervalo de uma música e voltamos aqui para dar a participação vamos lá a Lindalva Lima Pinto diz inteligentíssimo com certeza show de conhecimentos e estratégias o Edilson Bahia diz pergunta ao Ciro Gomes bom se é pergunta depois a gente vai não tem gravação nessa reunião não acho que é acho que é licença poética de político importante é o conteúdo vai lá o Ednael o Apsana Makushi na Elis Ciro Gomes um grande ícone da política brasileira o José o Alejandro falou o problema do Ciro é que ele vai idoso e tem mortos você quer casar com ele ou você quer um presidente o Alejandro se você quiser casar com o Ciro não conselho não é vaidoso e teimoso é duro casar com o vaidoso demais e teimoso demais é duro mas como você não quer casar com ele já é casado você só quer um presidente é bom vaidoso o Brasil é bom olha que vaidoso um representante vaidoso olha que meu país é bom demais bom e teimoso também também é bom está precisando de tema o presidente da República é presidente de tema está bom duro é duro belíssima entrevista parabéns o blog do expedito perônico é sem dúvida um dos homens mais inteligentes do nosso tempo o Fernando Guilherme disse gigante a Sheila Araújo disse cérebro privilegiado e um conhecimento profundo principalmente de economia o Matos dos Santos de Lula encantador de serpente essa é a frase a minha a Regina Magna Franco diz a gente precisa tratar a mineração de maneira maneira vamos ser pergunta vamos lá o Evandro Bahia Ciro Gomes um homem de um conhecimento profundo o Brasil merecia ser presidente do Brasil o Zé Maria esqueci do capitão não sei que capitão ele traz Fernando Gonçalves mais uma aula do Ciro José Léaguiar excelente Rafael Rodrigues o maior presidente que esse país ainda não teve o Deilson Macena e Ciro é um monstro como brasileiro não dá presidência pra um cara desse Zé Maria na hora da eleição vota em Lula o que adianta isso é comigo e a gente tem razão não vai acontecer mais não o Márcio Moronha também não sou mais candidato diz boa o Neto Andrade Rádio Folha 100.3 incomparável na frente de novo o Edilson Bahia diz de novo escuta escuta do melhor programação de domingos ó cá bom são nove são nove horas e cinquenta e oito minutos voltamos ao agenda e você ouviu no nosso intervalo musical Clementina de Jesus Batuque na Cozinha composição de João da Baiana aqui no agenda você só ouve o melhor da música popular brasileira agora vamos começar a ler algumas perguntas eu já vou pedindo desculpa aos nossos inúmeros de ouvintes né vamos correr um pouquinho aqui mas eu já de antemão perdão aqueles que a gente não conseguiu ler Celso Tomás vamos lá Celso Tomás diz bom dia doutor Getúlio manda um alô pro meu pai o Orlando já li isso aí vamos em frente o Derson Maciel quero dar os parabéns ao Ciro Gomes gostaria que ele desse uma nota ao governo Lula que a inflação está crescendo ele e o Haddad culpa o Campos Neto do BC diz que mais ou menos isso a nota pra mim é quatro e meio quatro e meio e olhe lá que eu sou um professor muito generoso porque sabe o Lula não está tentando ele evidentemente cometeu um erro estratégico dramático e doutor Getúlio já colocou isso no princípio do 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 programa aqui eu tenho essa memória implacável que é a falta de 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 projeto de compreensão e de coragem pra correr risco porque não estou falando aqui por favor ninguém se acorda cedo tal confusão o diabo não sei o que tal no fim o lucro no ambiente concorrencial como é o comércio é cinco por cento seis por cento o juro brasileiro real é sete hoje no primeiro governo do Lula o juro era maior ainda então esse papo furado de criticar o que e tal parece assim que o Lula não é o presidente ele é o ombudsman então o ombudsman sabe qual é aquele crítico das coisas e tal que a gente presta atenção no que ele está falando então o Lula perdeu uma ocasião grave por quê? porque no fim do governo em plena pandemia passado o Lira passou na calada da noite numa votação simbólica por por pela internet que é ilegal é inconstitucional a autonomia do Banco Central a autonomia do Banco Central tecnicamente é desejável mas ela foi feita no Brasil com o estatuto que na prática entregou o Banco Central Brasileiro pro sistema financeiro que é um cartel no Brasil os cinco bancos brasileiros controlam oitenta e cinco por cento de todas as transações financeiras do país só pra você ter uma ideia nos Estados Unidos pátria do capitalismo tem cinco mil bancos competindo quando cinco mil bancos competem o preço do dinheiro que é o juro e as tarifas baixa em vez de você ligar pro gerente ou pra alguém e botar aquelas maquininhas infernals dizendo apete doze aperte cento e vinte e oito se você quer não sei o que a linha cai lá não o cara vai atrás do freguês bajul do freguês porque estão competindo aqui não é um cartel se você se zangar com o Bradesco cai no Itaú eles são sócios tanto faz por isso que é tão 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 grave essa coisa e o Lula resolveu aceitar isso um casco e tudo uma eleição que teve componentes de guerra civil de golpe e de ódios e não sei o que e tal de deslegitimação como eu tava ali tentando por favor deixa eu só apresentar aqui umas umas ideias umas propostas eu tenho vivência eu sou um homem limpo eu sei bastante bem o que eu tô falando tá aqui o número quanto é que custa fazer isso como é que pode fazer aquilo como é que viabiliza não tiraram o meu direito de participar e não foi o Bolsonaro não foi o PT sabe com o negócio gabinete do ódio o Bolsonaro montou o Lula tem um pior ainda e é comandado pela primeira dama hoje a dona Janja hoje é que comanda essa estrutura que custou cem milhões de reais a última cem milhões de reais do dinheiro do povo brasileiro pra falar mal tratar deslegitimar os críticos então no meu caso tudo que eu falo é porque eu tenho inveja porque eu tenho rancor porque eu tenho ressentimento no que eu tô falando não é pra ser ouvido mas o que quer ser na prática o Lula manteve o presidente do Banco Central nomeado pelo Bolsonaro se eu tô dizendo que eu sou água e o outro é vinho que eu sou encarnado o outro é azul que eu sou o norte ele é o sul eu sou tão diferente eu sou o maioral e o outro é o satanás eu sou Deus como é que pode ser o centro do modelo econômico ser o mesmo não pode aí o segundo porque o centro mesmo econômico é o mesmo modelo aí o segundo nós mandamos bala no Bolsonaro esculhambamos o Bolsonaro porque o Bolsonaro tava dilapidando o dinheiro público com emendas e tão roubando e tal no recorde o Bolsonaro liberou 38 bilhões de reais o que é um absoluto escândalo esse ano o Lula tá liberando 53 bilhões bateu o recorde e a mesma prática como é que funciona é assim o deputado vai lá e recebe cada deputado 52 milhões de reais do dinheiro público por ano pra dizer pra onde vai e a gente não tem nem direito de saber pra onde foi nem quanto custou salvo exceções que a gente tem sempre que lembrar que há um terço disso tá sendo roubado do povo brasileiro não há consistência de nada você não tem uma política de qualificação da educação o ensino médio brasileiro não consegue nem regular qual é a carga horária que a garotada tem que ter sabe qual é a evasão escolar meu irmão eu às vezes tenho vontade de chorar de cada 100 garotos e garotas que entram no ensino médio brasileiro meu irmão brasileiro presta atenção isso é a tragédia futura não é a de hoje de cada 100 garotos que se matriculam no primeiro ano do ensino médio 71 vão embora antes de terminar o ensino médio o médio sabe qual é a resposta do Lula pra isso? criar mais uma bolsa como se a razão da evasão da criançada dos adolescentes não fosse a porcaria de escola que nós temos um decoreba sabe sem fundamento em tempos digitais em tempos de realidade virtual o cara ficar um professor se esfolando de trabalhar em condições insalubres pros salários precários Pedro Alves Cabral disse que veio ao Brasil por acaso em 22 de abril de 1500 tudo papo furado hoje em dia se você quiser contar essa impostura o menino entra num laboratório de informática nos Estados Unidos bota um óculos de realidade virtual e faz a viagem de Pedro Alves Cabral junto com ele chega junto na Bahia aí as células se dividem membrana, citoplasma e núcleo e dentro da citoplasma tem o complexo de Golgi e tal putz grilo o cara hoje pega o álcool de realidade virtual e entra na célula vira em 3D o complexo de Golgi vê como é que funciona as trocas com eletricidade percebe a distância está se agravando de um jeito tal e a menina vai embora já tem que trabalhar mais cedo porque está tudo ferrado o pai está na de implante no SPC a conta de luz explodindo e a resposta é essa então é tudo igual o modelo econômico é igual o modelo de governança política sentado no clientelismo na corrupção é igual a falta absoluta de planejamento para qualquer setor para onde é que o Brasil está indo em matéria de ciência e tecnologia qual é o nosso papel na divisão internacional do trabalho que a humanidade está impondo com o noel protecionismo você mencionou isso quando você diz ambientalismo proteção de índio há gente boa e bem intencionada ao redor desses valores mas isso é o novo nome de protecionismo é o novo nome então jamais um francês vai dizer não eu não quero o que entre produto brasileiro na França porque a minha agricultura e a minha pecuária são ineficientes eu não aguento a competição com eles não eles vão dizer isso é produzido em condição análoga de escravidão ora pega o valor do salário mínimo brasileiro para um francês do povo bem intencionado você trabalhar um mês todinho de serviço para ganhar mil quatrocentos e doze reais dividido por seis reais vezes um quilo de carne produzida de forma ineficiente por um produtor pecuarista francês do que metade desse preço por uma comida uma carne produzida no Brasil por razões protecionistas não tem a ver com os valores que eles vão anunciar e o problema qual é é que todos os franceses estão coesos na defesa de suas identidades e seu mercado e o Brasil você tem um quinta coluna que está no poder o Lula agora fez uma reunião com produtores assim vocês precisam enfrentar a marina com esse negócio da produção de petróleo o Lula agora é ombudsman vocês precisam enfrentar a marina para poder fazer a exploração do petróleo na margem equatorial onde a guiona já está fazendo já está fazendo bom deixa eu como mediador aqui eu tenho uma função por exemplo eu acho que nossos ouvintes e nossas ouvintes devem ter prestado uma atenção atenção num fato que diferencia muito o Ciro do Lula o Ciro do Bolsonaro ele ele não é contra a presença do Estado regulando a economia intervindo na economia quando for o caso mas ele não demoniza o mercado pelo contrário é o contrário de novo deixa eu lhe dizer Getúlio desculpa é tão interessante porque quase nunca me perguntam essas coisas sérias quase sempre querem saber de futrica e tal e você está me dando essa oportunidade e aliás esses dias em Roraima estão me dando essa renovação de espírito veja onde é que eu me espelho eu abandonei paixões ideológicas há muitos anos eu me espelho nas melhores práticas e na literatura três são as características do sucesso do desenvolvimento da civilização qualquer que seja o ambiente institucional tanto faz se é os Estados Unidos ou a China a Coreia do Sul ou a Alemanha são três nenhuma delas quer dizer essas ideologias bestas uma alto nível de poupança nacional o dinheiro que financia desenvolvimento é o dinheiro que se faz em casa o Brasil não tem poupança e vive fazendo a besteira para merecer a confiança internacional e pensar que não ser salvo do que jamais aconteceu na história da humanidade segundo uma sólida convergência entre governos fortes empresariado privado forte e uma universidade capaz de responder as demandas da tecnologia necessária a essa convergência quando é que os Estados Unidos não é explodem explodem quando no New Deal o Roosevelt bota o Estado para superar ineficiências do capitalismo solto quando é que a China explode quando a China se rende e quebra o monopólio estatal dos meios de produção e funda uma burguesia privada exatamente faz o Deng Xiaoping dizer não importa a cor do gato importa que ele casse o rato e cria uma burguesia privada extraordinariamente exuberante e ela em 80 só para você ter uma ideia de como é exasperante para um cara como eu ver o Brasil em 1980 a China era um oitavo da economia brasileira nós éramos oito vezes maior do que a China a China hoje é 30 vezes maior do que o Brasil de 80 para cá e a terceira questão é investimento em gente não existe progresso com analfabeto não existe analfabeto funcional isso quer dizer desrespeito aos analfabetos desapreço não é o contrário isso quer dizer amor ou a gente choca o nosso povo com um esforço de educação profundo tecnológico e reinvertendo essa escola boboca que nós temos ou nada vai acontecer eu quero registrar aqui o Leocádio Vasconcelos mandou aqui uma mensagem pedindo que eu cumprimentasse o conterrâneo dele Ciro Gomes Leocádio Vasconcelos um grande é um grande executivo sim que nós temos aqui forte abraço meu irmão importados do Ceará vamos lá Rafael Rafael Ribamar Ciro Gomes o estado tinha que cuidar da lembração do boletim Fox para tirar do cartel de bancos o monopólio de editar os números veja bem o que é o boletim Fox é uma boataria uma boataria mesmo então você tem um clube em que os economistas de banco vão fazendo um jogo se você fizer para trás veja bem o que eu vou dizer se você fizer para trás uma estatística das projeções desses economistas de banco do boato eles erraram em 100% das vezes o que é que faz o Banco Central Brasileiro autonomizado pelo Bolsonaro e mantido autônomo de forma criminosa pelo Lula o que é que faz eles eles introduziram essa boataria como uma ferramenta de afirmação da política pública de juros no Brasil então o boletim Fox de repente assim opa os americanos não vão mais reduzir a taxa de juros em agosto vão reduzir só em setembro sabe quantos americanos sabem que dia vai ser reduzida a taxa de juros nos Estados Unidos nenhum nenhum então eles apostam apostam um boato então vai não porque agora o mercado de trabalho deu sinais de aquecimento eles só vão reduzir a taxa de juros em setembro já estão afirmando que vão reduzir sabe quantos americanos sabem nenhum e aqui o Banco Central transforma essa boataria em ferramenta para calcular ou dar uma tecnicalidade legítima ao abuso de termos a maior taxa de juros do planeta Terra sem nenhuma explicação é assim a inflação nos Estados Unidos quatro e meio por cento taxa de juros cinco e meio inflação na Europa oito por cento taxa de juros oito e meio por cento taxa de juros na China cinco por cento inflação quatro por cento inflação no Japão zero taxa de juros zero vírgula um por cento ao ano ao ano no Brasil inflação três e meio por cento menor do que a dos Estados Unidos taxa de juros dez ponto quarenta e cinco e não vai mais cair qual é a explicação aí diz assim não é o algoritmo tudo picaretagem irmão tudo picaretagem é uma malta de bandidos que tomou conta do país e agora não tem que dar satisfação a ninguém aí o cara é autônomo autônomo é aí de repente sai e vai fazer festa na na no no palácio do Bandeirantes com potencial candidato a presidente da república e se oferece vergonhosamente para ser ministro da fazenda do cara e não ficava um dia no ministério no no banco central eu sendo presidente mas nem um dia no dia que eu assumisse ele já tinha ido embora mas é autônomo artigo lei complementar cento setenta e nove artigo quinto inciso segundo pronto é como se faz a demissão do presidente do banco central e é assim simples de fazer mas não precisava de nós o presidente se espera atitude ou então pede para fazer cocô e sai vamos lá Marcelo Costa do Gomes Ciro parabéns pela palestra José Simões dos Santos Ciro Gomes o Pelé da política na verdade dizem que eu sou a seleção de oitenta e dois muito boa mas não deu nada Plínio Lopes César o cabra é bom Brasil Fábio Almeida bom dia Roraima teve suas terras transferidas em dois mil e nove no entanto priorizou grandes propriedades na regularização você teria adotado esse caminho? Claro que não uma das ferramentas desse desse mecanismo de zoneamento econômico e ecológico que eu advogo é a absoluta e total regularização fundiária da Amazônia absoluta e total você tem que dar prioridade a isso porque no passado e isso é o que está no imaginário do nosso povo que é um passado muito recente o Brasil chamou o povo para migrar para a Amazônia chamou os gaúchos chamou os nordestinos para integrar para não entregar lembra do do slogan do projeto Rondon e faixa de fronteira e os grandes eixos de infraestrutura etc etc qual era a condição formal legal imperativa para um migrante adquirir o título da terra do Inca provar que desmatou então você tinha que pegar uma certidão do prefeito ou do padre para mostrar para o Inca que desmatou fotografia não tinha internet para mostrar desmatou 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 então está aqui o seu título de terra era a condição de repente trinta aninhos depois que é o período de uma geração isso vira crime hediondo as pessoas não entendem isso as pessoas não entendem e eu não estou fazendo juízo demagógico elas precisam entender não é que a gente não é mas as pessoas precisam entender até por causa do neoprotecionismo que se a gente não produzir em base sustentável não vamos ter para quem vender porque eles vão alegar e nós não podemos dar o pretexto temos que ter coragem de mostrar nossos valores nossas virtudes nossa especificidade mas repare qual é a lógica para uma amazônida ver uma árvore de mogno morta porque as árvores são mortais ainda que seculares elas morrem morta que tem ali dois, três metros cúbicos ou dois metros cúbicos e tal que vale cinco mil reais e ele não poder cortar o que daria renda para ele viver durante seis meses com sua família percebe? as pessoas não compreendem e por quê? porque está errado por quê? porque para proteger uma essência que está em extinção eu sento o pé geral lá em Brasília e São Paulo e Rio e tal proibido cortar mogno pronto peraí meu irmão calma aí vamos pede o licença prova que essa daqui já está já cumpriu o ciclo vital dela que já não vai mais frutificar e aqui não é mas tem que ter assinoramento sobre o território sabe quantos policiais federais tem no estado do Amazonas que é maior do que a Europa Ocidental quase toda junta se você pegar de Portugal até a Alemanha o Amazonas é quase tão grande quanto pois bem sabe quanta polícia federal tem no Amazonas? setenta e dois efetivos o Fábio Almeida deixa eu lhe dizer o Fábio Almeida já foi candidato a governador do estado sim ele foi pessoal eu acho que hoje ele está sem partido disse qual é a sua opinião quanto a um parlamento e um governo que prioriza o acesso a isenção fiscal apenas a grandes produtores de grãos e gado hegemonicamente essa é uma realidade de Roraima primeiro eu dou um abraço e saúdo companheiro agora deixa eu dizer o Brasil tem ao todo seiscentos bilhões de reais de renúncia fiscal do imposto devido e dispensado por este aquele aquele outro motivo quase sempre clientelismo mal pensado eu tinha proposto lá no meu esforço de dizer de onde é que vem o dinheiro para fazer a grande revolução a grande mudança cortar vinte por cento disso só que não seria um corte linear seria um corte seletivo e ele está indicando por onde nós tínhamos que começar veja bem vou de novo a pegar um fato amazônida o polo industrial de Manaus é dá praticamente imunidade tributária a maquiladoras que não agregam praticamente valor nenhum embora tenha ali uma relevância no emprego e tal mas não agrega valor quase nenhum no Brasil e o emprego cada vez menos porque está tudo muito robotizado mas não estou deixando de registrar a importância do polo industrial de Manaus já com aquela proposta de verticalizar da meta de exportação e tal pois bem sabe o que está acontecendo há anos no Brasil esse grupo Ambev por exemplo esses fraudadores que deram um grande calote das lojas americanas que são saudados pelo Lula como chefes da república Jorge Paulo Lema Cicu Pira Teles e tal nos Estados Unidos eles estariam todos presos cuidado com o Ambev Ciro mexe com o Ambev não já falei na Europa estariam todos presos deixa o Ambev fora disso aqui são saudados como mandões da república então repare eles caras pegam ou com parceiro de nota fiscal ou usando as franquias de isenção para dar um exemplo do que ele está falando e não é no latifúndio rural que é pior que já já eu chego lá mas vamos lá eles pegam e registram os seus insumos vamos lá o xarope da coca-cola não é deles é coca-cola mas vamos lá é produzido ou envasado lá não paga imposto sabe o que eles estão fazendo se creditam do imposto que não pagaram para quando vender coca-cola ou os produtos da Ambev em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou no Ceará não pagaram imposto ou seja se creditam do imposto que não pagaram alguns estados já não nem sequer fazem nada porque eles subornam e outros judicializaram e eles subornam a justiça e não pagam isso é caso para a Receita Federal ir lá autuar você não precisa de lei para isso autuar botar o cara no cadastro negativo no cadim e tal não sei o que banir punir 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 não faz nada aliás o Fernando Henrique acabou com a prisão para crimes dolores de sonegação só o Brasil não faz isso então repare agora no latifúndio o problema é buraco é bem mais embaixo o imposto territorial rural que é o equivalente rural ao IPTU o IPTU de São Paulo de uma cidade brasileira num mês arrecada o que o ITR nacional arrecada por ano no quinto governo do PT ouviu? então é o seguinte não estou dizendo que é que é bom que é justo que deve aumentar não estou só perguntando se é justo que a classe média de uma cidade pague por mês o que o grande latifúndio chamado Brasil paga por ano de imposto territorial rural e vamos lá pega propriedades até cem, duzentos hectares isenta depois faz uma escala progressiva mas faz sentido isso o ITR no Brasil tem uma arrecadação tão pífia e ridícula que a Receita Federal quer está estudando municipalizar justo se municipalizar vai mudar porque a crise fiscal aqui embaixo nos estados e municípios é dramática porque de novo as maluquices brasileiras você manda manda pra Roraima um piso salarial de agente comunitário de saúde é justo? é justo mas cadê o dinheiro? manda pra Roraima um piso salarial pra 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 enfermeiro é justo justíssimo cadê o dinheiro? manda agora vai vir agora o piso salarial dos garis é justo justíssimo cadê o dinheiro? percebe? então Brasília tira o dinheiro porque essa reforma tributária que estão fazendo vai tirar da cota parte dos estados do FPE e dos municípios o IPI que vai transformar numa contribuição que não reparte com os estados e municípios e está a elite toda batendo palma inclusive os amazônias e nordestinos que vão se ferrar com ela o país está essa reforma tributária pois é eu queria aproveitar vai dar cerca a maior líquida do mundo isso o IVA do PT para além dessa dessa aumento de carga tributária e e tornar mais complexo mais complexo mais complexo a questão tributária ela violenta o princípio federativo é um negócio que não não cabe na cabeça de ninguém hoje o ICMS por exemplo que eles chamam de complexo ele é arrecadado pelo estado o estado fica com setenta e cinco por cento vinte e cinco por cento distribui entre os municípios com base na arrecadação de cada município com essa reforma tributária ele vai para Brasília para a Secretaria do Tesouro Nacional lá vai ter um fudão que ele vai mandar para o estado dá para entender uma coisa dessa? de novo as melhores práticas e a literatura tem resposta para essas questões que são ancestrais então tributação sobre consumo é a mais injusta de todas porque ela é a mais regressiva ela cobra x por cento sobre um produto que o pobre compra e que o rico compra então teoricamente ele é regressivo ele cobra igual de pessoas que tem renda diferente porém o mundo inteiro tem porque é um tributo que é necessário e qual é a característica do IVA no mundo? ele é um tributo só aqui nascem dois ele é cobrado no destino e fica lá que é o que você está falando sabe o que estão fazendo no Brasil? a cobrança no destino só vai valer em dois mil e setenta e oito ouviu bem governador? ouviu bem prefeito? a cobrança no destino só vai vigir plenamente em dois mil e setenta e oito toda a ferramentaria de incentivo fiscal para atração de investimentos é baseado numa distorção do sistema atual que é o crédito na origem então o que é que eu vou explicar para as pessoas então eu era governador do Ceará o Ceará desesperado a agricultura primária de subsistência lá não cabe uma uma colheitadeira lá não existe sabe não pode produzir soja não pode produzir só milho e feijão espiando para o céu se São Pedro abençoa com a chuva vem se não morreu manchas razoavelmente pequenas de solos agricultáveis ok agricultáveis não irrigáveis mas o drama ali é diversificar o perfil produtivo sair da economia rural de subsistência para uma economia moderna turismo nos serviços indústria e tal isso foi o projeto que eu montei no Ceará pois bem como é que eu faço um gaúcho da indústria calçadista eu vim para Sobral na minha cidade eu digo ele olha meu irmão você está perdendo o mercado de calçados populares na Europa não é para ninguém é para a China o que a China tem que o Ceará não tem mão de obra mais barata eu tenho gente com capacidade de adquirir capacitações simples e ter alta produtividade eu tenho vamos lá compensações de logística né de terreno de água luz energia telefone cabo fibra ótica não sei o que tal eu lhe dou e olha o que eu posso lhe oferecer que os chineses não dão eu não tenho tributo então eu vou lhe fazer o seguinte se você vier para cá eu pego 75% do seu tributo e lhe devolvo depois que você pagar eu estimulo ele a pagar alto 25% já fica para o município e 75% você com o recibo que pagou o imposto você vai no banco não precisa falar com político nenhum e toma emprestado os 75% que você pagou aí eu faço o subsídio eu lhe dou 5 anos para você pagar começar a pagar lhe dou 20 anos para pagar emprestações e tabela o juros da cadeira de poupança caramba eu fiz a indústria calçadista do Ceará virar a primeira do Brasil o que vai acontecer com essa reforma? vão acabar imediatamente acaba a tributação com crédito na origem por quê? porque eles falam em reforma tributária e na verdade eles estão liquidando as regiões periféricas do Brasil para resolver a guerra fiscal que São Paulo acha que aconteceu porque lá eles têm 42% da produção industrial do Brasil e acham pouco e 80% da produção industrial do Brasil estão disseminadas São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul eles acham pouco e os apalermados políticos brasileiros do Nordeste do Centro-Oeste e do Norte batendo palma e dizendo amém está aplaudindo estamos enferrados vamos lá de ouvir Luiz Paulo Vieira o Silvio é sensacional o Ayrton Munhoz Silvio Gomes frente às condições de desigualdade da produção global parece que o atual governo está explorando a vocação agrícola do país demasiadamente frente à necessária política de industrialização qual setor industrial acreditas deveria estartar e alavancar a indústria nacional eu sempre sou adepto da lei do menor esforço a gente pode idealizar as coisas e tal mas para fazer as coisas acontecerem a gente tem que ter o pé no chão onde é que já está o dinheiro? primeira grande pergunta onde é que está a escala do mercado brasileiro? onde é que está menor ou 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 apequenada a nossa distância de modernidade tecnológica? são três perguntas que eu me faço aí pulam quatro setores pulam assim exuberantemente primeiro setor já falei aqui complexo industrial da saúde 86% da tecnologia envolvida na farmácia nos meios de diagnóstico médico são patente vencida você pega a universidade federal de Roraima cria um instituto de engenharia reversa organiza um cluster de pequenos empreendimentos de base tecnológica incubada com os garotos da universidade e a compra governamental é a resposta do dinheiro nós já estamos gastando dinheiro 17 bilhões de dólares o Brasil importa do estrangeiro como é o SUS é compra governamental e está protegido isso nas interdições comerciais da OMC o céu é o limite e você faz desenvolvimento regional com isso porque eu preciso eu não preciso ter escala tão grande porque a logística vai compensar o chinês mandar ele ganha escala tem muito volume e cobra mais barato mas ele tem que botar isso dentro de um navio atravessar o oceano e tal nós não a gente pode produzir Roraima em boa vista para o entorno da encomenda governamental de Roraima isso é muito dinamizador segundo o complexo industrial do agronegócio então 52% do custo de produção da agricultura mais extraordinariamente competitiva do mundo tropical são brasileiros e são estrangeiros quer dizer a agricultura brasileira compra do estrangeiro faz sentido irmão querido o Brasil importar 100% dos fertilizantes 100% dos defensivos agrícolas 100% dos implementos agrícolas da modernidade da agricultura de precisão e das coletadeiras não faz sentido isso mas aqui você não precisa ser estatal você pode ser um governo vai criar um por 20 anos um conjunto de estímulos para que associando os próprios agricultores e pecuaristas para que eles se associando criem empresas industriais as próprias cooperativas cooperativas tem mil formas de organizar isso o terceiro complexo industrial de defesa de novo é a compra governamental 15 bilhões de dólares a gente comprando barra, bala canhão, míssil não sei o que do estrangeiro percebe? verticalizar aqui aí nós estamos fazendo o inverso eu enlouqueci entrei com a ação nos Estados Unidos entrei com a ação aqui no Brasil confusão e tal não sei quanto eu ajudei mas melamos o jogo de destruição da Embraer entregando para a Boeing o exemplo maior de sucesso disso é a Embraer a Embraer mas estavam entregues e nós temos sabe quem fez a privatização da Embraer? eu ela estava fechando e eu no governo de Itamar Franca ajudei a montar um esquema que era o seguinte a Embraer vai ser privatizada mas o governo por razões estratégicas vai manter o que a gente chama de Golden Share o que é a Golden Share? é uma ação minoritária porém com poder de veto nas transações estratégicas da companhia e todo o setor de defesa vive em função da compra governamental da força aérea brasileira e nós desenvolvemos agora na hora da onça beber água a Embraer virou um protagonista global os caras partiram para destruir e sabe o que eles fizeram com a Golden Share brasileira usaram para apoiar para apoiar a destruição da Embraer inclusive os militares calados como estão calados agora com a destruição da Ave Braz percebe? tudo por sabe isso esquerda direita no Brasil é tudo picareta tudo picareta é tudo pretexto para sair da discussão do que interessa o que é que a gente vai fazer com a Embraer aí desenvolvemos um projeto de um supercargueiro que é uma joia tecnológica desenvolvida por brasileiros pela engenharia brasileira chama KC 390 e o segundo projeto é o Gripen sabe o que é o Gripen meu irmão? está tendo agora um retrocesso criminoso do governo Lula criminoso o que é o Gripen? o Gripen é a única história de transferência tecnológica sensível defesa microeletrônica que o mundo capitalista descobriu a Suécia está precisando sair do seu confinamento de um país pequeno de 10 milhões de habitantes e está lá atrás de um parceiro global o Brasil tinha uma encomenda da modernização dos seus caças e foi feito um casamento eles transferiram 100% da tecnologia sem reserva de nada tecnologias que fazem um capacete capacete do piloto do Gripen eu usei isso lá no Saab na Suécia eu fui lá ver isso você senta o capacete para onde você olha o capacete já guia o avião e o sistema de armas é o melhor melhor relação melhor relação atenção ao avião atenção ao inimigo do mundo foi bem transferiram é um projeto extraordinário o que faz agora o governo Lula diz que vão interromper a encomenda dos Gripen para comprar caça usada dos F-16 dos Estados Unidos enquanto faz discurso anti-americano são os picareta rapaz se isso for mentira alguém tem que me desmoralizar o governo Lula está interrompendo a encomenda do caça Gripen produzido no Brasil com transferência tecnológica esse capacete já está sendo produzido no Rio Grande do Sul para comprar aviões usados F-16 dos Estados Unidos com pacote tecnológico fechado e a peça de reposição fica entregue ao outro país vamos fechar as forças armadas o que eu definitivamente só falo para provocar faz sentido isso eu vou dar um exemplo aqui do como disserver o país o presidente Lula ele foi ao G7 foi um convidado como outros presidentes lá ele teve uma conversa reservada com a primeira ministra da Itália quando chegou aqui sem querer para quem ele disse eu tenho interesse eu não é o país tenho interesse em renovar as concessões da Enel que é a estatal italiana que está destruindo ele ia falar a concessão a concessão de distribuição de energia no Ceará no Rio de Janeiro e em São Paulo lobby mais explícito não há não há interesse público no Brasil é verdade vamos lá Jossélio Jossélio Aguiar Ciro o que você pensa sobre as privatizações especial do sistema elétrico que deixou desempregado mais de seis mil empregados o que o atual governo deveria fazer para corrigir essa mazela com esses empregados veja esta é uma sequela doída mas eu não seria eu mesmo se eu achasse que esse é o maior problema tá certo eu me solidarizo com todo mundo que perdeu emprego naturalmente nós precisamos enfim reconverter essa gente toda muito boa qualificada para o trabalho mas a questão da privatização no Brasil de novo eu sempre sofri porque para mim privatização é uma ferramenta então o agricultor quando vai encarar lá no Nordeste a roça se tiver só gramíneas não sei o que ele leva um inchado se tiver uns arbustos mais corpados um pouquinho então ele leva uma foice se tiver uma árvore mais troncuda mais não sei o que ele leva um machado mal comparando é como nós devíamos ver desideologizadamente desapaixonadamente a ferramenta privatização então repare setor elétrico qual é o problema de eu privatizar a distribuição de energia elétrica não há problema nenhum desde que e somente desde que eu tenha um marco regulatório eficaz dado que isso é um monopólio todo monopólio no capitalismo tem que ter um marco regulatório eficaz e uma supervisão porque o interesse é de ordem pública e a prestação pode ser privada e necessariamente eu tenho que controlar a tarifa porque ela não é submetida à lei da oferta e da procura porque eu não posso não tem que privatizar mas isso está bilíngue não tem que privatizar isso aí não para que você vai colocar o fator lucro em cima disso para que? não há necessidade disso não há necessidade nenhuma disso eu não compro mais nessa bodega eu vou comprar naquela a ideia de um mercado autônomo de energia está começando a andar mas não é assim ainda o Brasil privatizou e a regulação é uma coisa completamente corrompida e aí quem sente isso na pele? o consumidor brasileiro porque em Roraima é até um assunto mais diferente terceira década do século XXI dependendo de termoelétrica ou da energia vinda de coisa porque o leão de Tucuruí que está a 750 km daqui já chegou em Fortaleza que está a mil e não chega aqui porque chegou em Fortaleza há décadas o leão de Tucuruí a mil km de distância e não chega em Boa Vista interdição ideológica marinismo sabe? você agora vai botar na conta da sociedade mil frustrações todas legítimas de todas as não realizações centenárias de escola de saúde de educação de infraestrutura e tal de tudo então você encavala e aí vai o contribuinte pagar voltando aqui então não funciona hoje a tarifa brasileira é uma das mais caras do mundo como assim? uma parte relevante das tarifas veja eu não deixaria eu ser eleito jamais mas uma parte relevante das tarifas é a amortização das grandes barragens que foram feitas no passado então você tem que pagar ao longo dos anos para indenizar o investimento que você fez em Itaipu em Furnas etc em Urubupungá o cacete essas todas estão amortizadas as últimas que falta amortizar já no marco da privatização é Santo Antônio Giral em Rondônia e Belo Monte ou seja a tarifa brasileira tinha que estar caindo e ela está subindo por que está subindo? porque esses canales indexaram a tarifa brasileira não a seus custos mas a dólar percebe? é tudo assaltado o Brasil e a regulação foi apropriada não tem nenhum insumo importado em dólar nada, zero 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 insumo importado essa porção tem que ser estatizado uma estatal controla isso aí e para prestar serviço vagabundo igual a Enel presta uma estatal conseguiria resolver e olha lá é muito melhor isso aí tem que rever essa posição eu nem sei tem que fazer um estudo para ver quanto é que é para tomar isso aí de volta e reestatizar uma estatal simples tomava conta isso aí tem as turbinas tem não sei o que e tal mas assim é um DX a maior parte é real então transmissão eu sou contra privatizar por que? porque o Brasil tem uma peculiaridade sazonal climática e única no mundo nós temos um sistema interligado menos Roraima o resto do país inteiro está interligado de tal maneira que se falta energia no Nordeste a Chesp você pode absorver excedente de Itucruí ou de Itaipu como é que você entrega isso ao setor privado? sabe como é que fizeram? privatização vamos privatizar os ideologais o privatizar é o que? pegar o ativo do Estado calcular quanto ele vale de verdade e vender pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa eu estou dentro vamos nessa sabe o que fizeram com a Eletrobaix? Guedes e Bolsonaro aí os bolsonaristas amigos do Bolsonaro aqui é um fato fato concreto que o Lula manteve tá? pra não logo ficar claro como é tudo igual eles pegaram o seguinte mandaram uma lei pro Congresso aumentando o capital da Eletrobras e proibindo a União de acompanhar esse aumento de capital um truque aí um cara com 1,43% do capital votante tomou conta da Eletrobras sabe quem é esse cara? Jorge Paulo Lema os mesmos das lojas americanas então privatizamos a Eletrobras sem receber o dinheiro e hoje quem manda na Eletrobras é o cara que tem 1,4% do capital quando nós temos 43% do capital e eles botaram na lei que o Conselho da Administração só pode ter no máximo 10% dos assentos pouco importa o tamanho das veja bem pouco importa o tamanho do patrimônio que eu sou proprietário eu só posso ter 10% dos assentos no Conselho tudo retrato em 3x4 a União Federal o nosso povo que tem 43% do valor da Eletrobras tem 1 a 109 e quem controla a Eletrobras é o Jorge Paulo Lema e o Lula fez o que? amém manteve exatamente a mesma coisa picaretagem grossa vamos lá Petrobras saindo do setor elétrico pegaram o coração do negócio toda petrolífera do mundo sonha um dia em ser uma Petrobras no sentido de verticalizar propagandeira do poço ao posto por quê? porque petróleo é um negócio que oscila muito então você tem várias etapas do negócio que vão compensando prejuízo aqui ganha com lá prejuízo na logística ganhando na lavra e o filé que nunca perde é a comercialização a ponta final a rede BR distribuidora a toma do Bolsonaro vendeu a BR distribuidora certo? e a Petrobras perdeu o filé porém fizeram mais pegaram os gasodutos e oleodutos que só servem para a Petrobras você tem lá embaixo em Santos você tem as usinas as refinarias e o grande mercado de São Paulo então o gasoduto é para tirar os caminhões trazendo gasolina só quem usa é a Petrobras venderam esses gasodutos e oleodutos para uma empresa privada e deram no mesmo dia que venderam um contrato de aluguel take or pay em que o valor do aluguel que essa empresa vai pagar por três anos paga o imobilizado da Petrobras para o resto da vida o que o Lula fez manteve exatamente como foi feito hoje uma moto a Guimarães de Ciro fala do dividendo do BB dos precatórios e do CMS que o Bolsonaro deixou o rombo de mais 250 bilhões e o Lula está pagando você falou na campanha de dividendos para nós explica melhor bom dia bom dia são dois assuntos distintos uma coisa é dividendo dividendo o que é é uma fração do lucro que uma companhia tem que é distribuída para os acionistas para os proprietários nominais dessas cotas ideais do capital então você quando a empresa não tem dívida e nem tem um plano de investimento ou pelo menos essas dívidas estão bem compostas e o plano de investimento está sendo bem executado você distribui esse lucro como dividendo para os acionistas o que é que foi feito na Petrobras e está acontecendo exatamente a mesma coisa agora a Petrobras rompeu a lógica de formação de seus preços como é que se forma o preço de um sandubão de um sanduíche aqui no dogão da praça cívica né vamos lá tem um dogão ali como é que se forma o preço no sanduíche é quanto custa o pão quanto custa o pastel o prisunto a manteiga a energia mais um lucrinho para pagar o leite das crianças é assim que se forma o preço das coisas custo mais rentabilidade para indenizar atividade produtiva e tal pois bem a Petrobras tira do do pré-sal um barril de petróleo doutor Getúlio olha como é chocante é cada uma das coisas que você vai olhando então a Petrobras tira um barril de petróleo por grande escala monstruoso por tecnologia desenvolvida no Brasil por oito dólares oito dólares antes dos impostos se eu botar todos os impostos em cima eu tiro esse barril de petróleo por dezesseis dólares o que a Petrobras faz com o brasileiro ela não cobra mais oito dólares mais os ganhos de oportunidade a remuneração ela olha para o preço especulativo de Roterdã e o petróleo a Rússia invade a Ucrânia o petróleo bate em cem dólares ela cobra do brasileiro cem dólares e aí tem um lucro absolutamente fora de qualquer padrão trinta quarenta por cento de lucro por conta disso porque o custo é brasileiro ela tem um monopólio e cobra de nós brasileiros não o que ela ela gastou para comprar mais o lucro razoável que ela tem que ter não ela cobra pelo custo de oportunidade de quanto ela ganharia se estivesse vendendo o petróleo em Roterdã no mercado esporte onde se faz as transações globais e não está tá certo então repare o lucro explode ok então o lucro ela é uma estatal vamos fazer o que com esse lucro vamos pagar a dívida não é óbvio se eu tenho uma empresa e eu estou devendo juros me comendo meu patrimônio e depreciando meu balanço eu pago não a Petrobras deixa a dívida como está então vamos investir vamos acabar com essa maluquice de importar óleo diesel do estrangeiro vamos cumprir o plano estratégico de evolução vamos ampliar até a autonomia a capacidade de refino também não cancelou o que ela faz distribui esses dividendos todos para os acionistas parte desses acionistas é a União Federal que leva um pedaço nessa sanha de arrecadar dinheiro a qualquer custo e o PT e o Lula esculhambavam como eu também esta política política de paridade de preço internacional para o trabalho hoje está rigorosamente a mesma coisa não houve um dia do governo Lula em que o preço final para o nosso povo não tenha sido igual ou maior ao preço de paridade internacional importação o que mudou? a frequência porque eles também botavam a variável do câmbio então o câmbio deu 544 especulativamente o Pedro Parente já botava em cima da população então a gasolina mudava de preço diariamente semanalmente agora não estão represando e fazendo por conveniência do calendário eleitoral mas aumentou de ontem para hoje 24 centavos não tem erro não tem erro é simples porque o câmbio subiu o petróleo está para baixo então este é um país assaltado o que quer dizer que se você botar a mão nisso e botar isso a serviço do povo está aí o dinheiro sabe quanto é que dá meu irmão sabe quanto é que dá de dividendos 70 bilhões de reais no ano bilhões com B de bola bom já são 10 e 44 tempo está voando o Ayrton Munhoz diz grande Ciro Gomes provocativo e reflexivo Muniz Bandeira já havia trazido algumas reflexões críticas e necessárias que desprezamos parabéns Ciro Gomes siga sendo resistência segurei até a morte você que nem a mulher do piolho vou morrer batendo os dedos aqui matando as linhas bom deixa eu mandar aqui alguns cumprimentos de pessoas que não me perdoarão se eu não lembrar que elas estão ouvindo ouvindo aqui o Ciro Gomes por exemplo Antônio Mesquito Mucajaí Antônio Eviana assistindo o retiro dos campeões bandeira da Terezinha Berinho Bantins ex-deputado federal ex-secretário de agricultura deputado estadual brasileiro em Alto Alegre Cássio Pena e a Amparo Carlos do Bonfim cacique do Pedro Chayene Ibizê Chico da Salada Dona Chaguinha e o Arnô lá no Alto Alegre Serine a minha comadra e Marlete no Iracema Raimundo Curica no Cantar Creus e Familiares no Alto Alegre Daniel no Bonfim o Roberto Bonfim aqui no Caçaria enfim não vai dar pra comentar o tempo voa aqui são dez e quarenta e cinco muito obrigado pela audiência de todos vocês o Elenice o Baís pergunta ao Ciro Gomes se ele fosse presidente da República qual seria a política pública que entraria pra desenvolver o estado de Roraima ele já falou aqui falou até como ele não quer nem ser governador ele quer ser assessor de algum governador que queira governar bem Roraima tem mais Roraima já foi muito bem governada em várias ocasiões vamos lá eu tenho essa notícia e esse é um estado que está progredindo essa é a ilusão que a gente tem porque está progredindo muito está crescendo eu vi os números antes de chegar pra cá está explodindo a capacidade de exportar e tal tudo isso podia ser exponencializado ao máximo podia ser muito rápido e Dalva Lima Pinto inteligentíssimo com certeza show de conhecimento e estratégia o Ednael Apichana Macuxi ele mora lá na comunidade de Monte Alegre Ciro Gomes um grande ícone da política brasileira já até lhe disse aí né o vamos lá mais aí vamos pro WhatsApp aí não vai dar pra fazer tudo não vamos mas vamos lá quem é esse aí o Diogo é o Jocenil do bairro Caranã volte lá ele diz o seguinte Ciro Gomes já declarou porém você aceitaria ser ministro de algum governo para colocar alguma de suas ideias em prática é uma pergunta provocativa eu não parei pra pensar nisso não mas assim eu a minha paixão como eu não sou mais candidato ninguém pensa que eu tô mais bajulando eleitor a minha paixão é o Brasil a minha vocação é o Brasil eu me dediquei eu tenho 66 anos vou fazer 67 eu tenho 40 de vida pública nunca me interessei por dinheiro são coisas assim meio malucas olhando pra trás mas me dão uma certa uma certa paz de espírito muito grande aliás eu tenho muita paz no meu espírito eu era jovem mais jovem governador da história do Brasil morava numa casa alugada fui eleito não fui morar no palácio achava um privilégio que não era bom pra educação dos meus filhos e não fui morar no palácio pois eu fui implementando muito cedo direitos a aposentadorias imoralíssimas ex-governador ex-prefeito ex-deputado com 36 anos eu tinha direito a três aposentadorias não aceitei receber nem requeri nenhuma das três hoje faz falta mas também não estou arrependido por quê? porque eu sempre tive uma ambição desmedida sabe? de ser o cara que ia mudar a história do Brasil de que ia fazer o Brasil se encontrar com aquilo que é seu destino que é ser um experimento civilizatório pro mundo inteiro admirar e e aplaudir e querer imitar por quê? e nós estamos perdendo essas virtudes nós aqui tínhamos e estamos perdendo eh um sincretismo religioso que reparte ódios e guerras muitas nações por aí aqui estão introduzindo também isso não tínhamos não é? a ideia de que nós somos há uma virtude na mistiçagem eh também tá sendo negada por esse identitarismo importado dos Estados Unidos eh enfim o o Brasil tá 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 decaindo em matéria de virtudes civilizatórias sabe? mas de qualquer forma ainda temos ainda temos todas as vantagens comparativas da velha economia petróleo minérios terra insolação água enfim e temos os talentos humanos culturais aptidões para sermos treinados para as novas práticas do mundo o que tá fracassando miseravelmente no Brasil é a política e esse foi o caminho onde eu escolhi atuar e vou continuar atuando só não quero mais é vou talizar eu não quero mais bajular eleitor ser bozo sabe? eu adoro o povo brasileiro mas ficar sabe tendo que conviver com essas hipocrisias e fazer homenagem a essas hipocrisias tudo mentira tudo sacanagem tudo sabe? não quero mais não quero mais mesmo isso é libertador o olha aí o o o Josimar disse assim olha grande cearense tive o prazer de receber ele ontem aqui no Bom Fim meu conterrâneo o Josimar vamos lá o Gilmar quem é esse aí? o dominante é toda governança os artigos acabou F internet do Rorama tá osso foi isso então pessoal vou lá o Coringão tá me fazendo passar raiva aqui já vou ali tomar uma gelada amanhã estaremos de novo aí amanhã mais cedo tá que amanhã tem que tocar à noite amanhã mais cedo já estaremos aí beleza obrigado a todo mundo que colou que apareceu por aí quem me deu um salve quem não deu o 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 Obrigado.